Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV é desta quarta-feira, 25 de setembro. Abrimos a edição de hoje dando continuidade a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. A ordem de apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias. O tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para apresentação, 10 para responder as perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação. E mais um minuto para as considerações finais. O nosso entrevistado é o candidato à reeleição, Sebastião Melo, que tem como vice Bettina Vorno. Eles representam a coligação Estamos Juntos Porto Alegre, composta pelo MDB, Progressistas, Republicanos, PL, PSD, Podemos, Solidariedade e PRD. Vamos agora, então, à nossa entrevista. Primeiro, apresentação. Candidato, bem-vindo aqui ao Redação TV é um minuto para apresentação. Boa noite, Dalva. Boa noite. Aos nossos espectadores, eu quero uma alegreta aqui com vocês para falar sobre a eleição que está se aproximando. Acho que eleição é momento de você dizer o que vai fazer, como fazer e de onde vai tirar os recursos. No meu caso, eu sou candidato à reeleição. Então, portanto, também as pessoas querem saber. Prefeito, o senhor, em 2020, falou sobre isso, o que aconteceu durante esse processo. Então, é nesse sentido que eu estou aqui para ser questionado nesses temas importantes, que eu acho que é para o presente e para o futuro da cidade. Estou aqui à sua disposição. Vamos lá, então, começando por um meio ambiente, mudanças climáticas, que é o tema central dessa eleição. Porto Alegre vai votar sob o impacto das enchentes ainda. Com a experiência que você tem hoje, o que teria feito diferente, candidato, para prevenir a catástrofe climática? Quais são suas prioridades se for reeleito? Dalva, o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre é da década de 60. Eu sou o 15º prefeito dessa leva de lá para cá. E ele nunca tinha se testado com essa quantidade de água e mostrou-se com múltiplas falhas, de concepção de projetos, de execução de projetos. Então, o que eu, como prefeito, estou fazendo? Primeiro, nós temos um plano de recuperação da cidade e que passa por várias intervenções. E uma delas é a proteção de cheias. As obras do Sarangí e dos Dois Dicos já começaram, já tem empresa que ganhou para fechar sete comportas das 14. Nós também vamos ter que trocar comportas e modificar comportas. A questão do muro da mamada, as casas de bomba. Então, esse conjunto foi de meio bilhão de reais. Bom, e nós também contratamos, estamos em fase de assinar agora nessa semana com o professor Tutti, um estudo para refazer o sistema antigo e fazer um sistema do cristal também até o Lami, porque não tem proteção de cheias. E essas obras futurísticas aí dependem de uma governança maior do governo do Estado, do governo da União, que tem um fundo anunciado, que o governo do Estado vai ser o gerenciador desse processo, mas também tem que limpar o Guaíba, também tem que olhar para os barramentos, bacias de contenção, canal do nosso Itapuã, da Lagoa dos Batão. Então, é um conjunto de obras importantes para dar segurança para a cidade, para quem investe e para quem mora. Sobre infraestrutura, candidato, por que você defende, por exemplo, a concessão do DMAI? Olha, Dalva, o DMAI é um órgão muito importante para a vida da cidade. Eu tenho para mim que o serviço público, ele pode ser prestado pelo parceiro, pela concessão ou pelo público. Nós temos apenas 52% de esgoto tratado em Porto Alegre, de um DMAI que nasceu na década de 60. O marco regulatório que é a lei federal estabeleceu a universalização da água e do esgoto até, no máximo, 2033. O DMAI público não dá conta disso. Então, eu não encaminhei esse projeto para a Câmara, porque ele foi muito incipiente do governo anterior, depois refizemos todo esse processo, só em 2023 veio o censo, mudou o censo, o BNDES entendeu que deveria, então, refazer os cálculos. Se eu for reeleito prefeito, eu vou mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Bom, a concessão parcial ou não, essa é uma decisão que vou tomar, mas vou levar esse processo adiante, porque entendo que o DMAI público não consegue universalizar o tratamento, a tensão da água para atender lá na ponta, e especialmente o esgoto. Perfeito. Passando agora para a educação, como você planeja superar as dificuldades para zerar o déficit que a gente tem nas vagas para as creches? Correto. Dalva, o ensino brasileiro, ele tem competências do governo federal, dos governos estaduais e do governo local. O principal desafio dos governos locais, sim, é infantil e creche. Quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos aí um déficit de mais de 10 mil vagas. Bom, fizemos todo um trabalho ao longo desse processo, nesse tempo, trabalhando em três frentes. Tu tem as escolas que são públicas, que abriu raras vagas. Tu tem as escolas parcializadas, que são aquelas que são chamadas escolas comunitárias 220, espalhadas em várias, em todas as regiões da cidade. E, com essas, eles conseguiram abrir vagas na medida em que nós potencializamos também expandir fisicamente essas escolas. Mas, onde mais conseguimos ter vagas foi comprando vagas. Você abriu editais e esses editais, então, quem tem escola infantil foi lá e disse, olha, eu aceito entrar nesse edital e eu tenho tantas vagas. Bom, com isso, nós acolhemos de zero a cinco, sete mil crianças. Ainda tem um déficit de mais de 3 mil vagas. E o nosso compromisso, se for reeleito prefeito, é de zerar esse processo nos próximos mandatos. Porque isso tem dois ganhos. Primeiro, para a criança, formação cognitiva. E também dar uma segurança para a família, porque são famílias de baixa renda, um filho na creche dá uma condição para a mãe, para o pai trabalhar com mais tranquilidade. Aliás, nós estendemos os horários das creches e muitas dessas creches. Então, esse é o nosso compromisso, se formos reeleito prefeito de Porto Alegre. Agora, a educação tem outros desafios que a gente pode tratar deles, mas da creche é isso. Por falar em outros desafios, um deles é a qualidade da educação, porque nos últimos anos Porto Alegre viu cair o seu desempenho no IDEB. Como você planeja reverter esse cenário? Correto. Dalva, eu reconheço que nós temos problemas de aprendizado em Porto Alegre. Mas também tenho que dizer que isso não é só no nosso governo. Desde que foi concebido, ainda no primeiro governo do Lula, que foi o Haddad, o secretário, o ministro da Educação, foi concebido o IDEB. O IDEB de Porto Alegre é muito baixo. E agora nós tivemos pandemia, invasão escolar enorme, problemas... Viu que o IDEB baixou no Rio Grande do Sul também. Então, não tem outro caminho. Nós criamos um programa para poder alfabetizar o aluno de primeiro e segundo ano, idade séria, contraturno que tem que aumentar. Ou seja, tem uma série de desafios. E nós estamos praticando uma prova municipal incipiente, mas se for reeleito prefeito, eu quero premiar as escolas, que melhor desenvolver a educação, seja os professores, seja também a própria escola. Por quê? Porque sem educação não há vida boa em nenhum lugar do mundo. Então, e outra coisa também que para nós está muito claro, de que as diretores de escolas que são comprometidas, elas não devem também cuidar do cuidado com a escola. Porque hoje, seja uma porta que estragou, um piso que não funciona, um banheiro que não funciona, nós estamos criando uma PPP, já está em fase de consulta perante o TSE. E eu acho que a escola bem cuidada, através do privado, vai deixar o tempo para a pedagogia. Então, acho que são muitos desafios que estão postos na educação em Porto Alegre, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós avançamos muito na rede, muito. Nós nomeamos 1.500 professores, os agentes inclusivos que não tinha, porque você tem uma rede que precisava muito desses agentes. Então, avançamos muito. Mas tem muitos desafios pela frente. E na saúde, candidato, quais são hoje os principais gargalos? E como você planeja ampliar o atendimento, também zerar, ou pelo menos diminuir essas longas filas por um especialista? O principal gargalo hoje do Brasil, em qualquer cidade, em qualquer capital, é fila. Agora, é preciso contextualizar um pouco isso, né, Dalva? Por que a fila é grande em Porto Alegre? Nós somos referência para dezenas e dezenas de municípios. 40% da alta complexidade que entra aqui não é de Porto Alegre. Ou é de Viamão, é de Cachoeirinha, de Alvorada e de todo o interior do Rio Grande do Sul. E o sistema de regulação, ele não tem uma fila dupla. Entrou, está na fila. Então, esse é um dos problemas. Segundo, você tem um IP cheio de problemas e que muita gente vai para o especialista da Edsus. Terceiro, que coisa boa você ter um envelhecimento saudável, uma capital que tem, realmente, uma das pessoas que tem longevidade. Agora, isso requer mais saúde. Nós avançamos muito, por exemplo, na atenção básica. Hoje, nós temos uma cobertura de 83%, saímos de 279, equipe para 390. O que é a equipe de atenção básica? Quero que atende lá na ponta, aquele que está lá na Vila Popular, cuidando da gravidez, cuidando de quem tem diabetes, fazendo todo aquele trabalho de prevenção. Criamos o CERTA, Centro de Referência do Transtorno Autista. É uma política muito importante, viu, Dalva? Está funcionando aqui na Bento Gonçalves, estamos atendendo 300 crianças por mês. E nós vamos, se for releito, ampliar para outras regiões, porque hoje, por causa de 40 crianças que nascem em Porto Alegre, uma nasce com transtorno de espectáculo autista. Então, essa é uma política muito importante. Também, nós queremos, nós temos hoje centros de referências, o IAPI, Santa Marta, também temos no Camacuã e aqui na zona do Partenon, que eu estou defendendo, e se for releito prefeito, transformar esses centros de referência, que já tem alguns tipos de exames em policlínicas, porque com isso você vai desafogar um pouco a fila da saúde. E estender os postos de saúde também, para atender um pouco mais à noite, nós temos de 19 para 56. Então, tem desafios pela frente. E as propostas para enfrentar os desafios da mobilidade urbana, como, por exemplo, integração de ciclovias, transporte público, ônibus com cada vez menos passageiros, desde a pandemia em especial e linhas reduzidas, entre outros? O Brasil adotou uma política profundamente equivocada, apostou tudo em carro particular, desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek até agora, não repetiu esse erro. Uma cidade boa para viver é aquela que tem vários modais de transporte coletivo, seja o táxi, a bicicleta, o patinete, a lotação, o Uber, o metrô, o VLT, e tem a integração e tem uma passagem que cabe no bolso do cidadão. Isso não é a realidade do Brasil. A gente conseguiu, nesses três anos, não subir a passagem, nós estamos renovando os 1.200 ônibus, 400 ônibus da frota, nós também estamos colocando dinheiro puro para não subir essa passagem, os ônibus elétricos chegaram à primeira leva de 12 ônibus, e agora nós vamos fazer uma busca de financiamento para mudar, fazer a substituição dessa frota, muito importante. As paradas novas que chegaram também dão mais segurança para as pessoas. Agora, o sistema faliu antes da pandemia e escancarou na pandemia. Então, essa retomada é um processo que não é tão simples. Então, fizemos mudanças, a questão da Carris ajudou um pouco também, porque eu entendo, sinceramente, que não é papel do município ser dono de empresas de ônibus. Então, a gente fez muitas mudanças nas cidades. Agora, a integração, que é um desafio posto para nós, depende muito do governo do Estado, porque ele comanda a região metropolitana. E não se justifica um ônibus sair de Novo Hamburgo, passar por todas as cidades e não poder pegar passageiros. Então, esse desafio está posto, a gente continua trabalhando ele, não vem desse governo atual, vem de vários governos, mas não saiu do papel até agora. Considerações finais, candidato, 20 segundos para se despedir. Muito obrigado pela oportunidade. Campanha limpa, propositiva. E quero convidar o editor para seguir as nossas redes sociais, trazer a sua sugestão, que é muito bem-vinda, e também as críticas, porque as críticas ajudam a gente a corrigir muitas coisas. Muito obrigado. A gente que agradece, candidato à reeleição, Sebastião Mello, pela presença e por compartilhar com a gente suas propostas aqui, contribuindo para a campanha.